E aí, beleza? O que eu quero falar com vocês é o Pânico, e vamos começar mais uma gameplay aqui, né? Vamos continuar, parte 2 aqui do jogo Zombie, vamos lá! Eu até tento encontrar uma cura, o Panacea, mas é um mito, você pode ver como qualquer um, não há cura para isso. Não, não há cura, não há cura para isso, não há cura para isso, não há cura para isso, mas não é? Nossa, esse jogo aqui vai ser o jogo inteiro assim, esse cara falando com a gente, nossa é chato hein isso. Olha o zumbi ali, caminhando tranquilamente. Vixe, estou na rua agora hein. Escaneei todas as caixas de passagem. Beleza. Olha o tanto de zumbi ali ó. Ah, você acha que eu sou bom? Acho que eu sou bom pra enfrentar esses otários. Zona segura. Tá bom. Vou por aqui. Ah, o que eu tenho que fazer aqui? Tô só a DI, filho. Lançar o acenalador e o acenalizador de animais. Isso pode ser útil no momento. Dozes para destruir. Celulezinho, chave do carro. Tudo revirado. Mochilinho de novo, que eu não posso pegar. O quadro de um gato. Gato horroroso hein. Vamos pegar aquele zumbi ali. Vamos analisar a área aqui. Será que tem alguma coisa importante aqui? Ó, uma caixa. Vazio. Isso aqui tá parecendo The Lash. The Lash revira tudo, tudo, tudo vazio. Custa achar uma bala numa gaveta. Nunca vi. Olha até o lixo dá pra saquear. E não tem nada. Isso aqui, ah ok aqui. Mais uma mala. Não dá pra entrar. Vamos passar por aqui, vamos ver. Vem zumbi, vem. Vem zumbi, vem. Está bravo aí rapaz. Ixi, só uma. Ah, vazio também. Não, tem como entrar. Que plano é esse amigo? Você vai elaborar. Vamos pra lá, vamos voltar então. Vamos lá. Podia entrar aqui que eu tenho que ir. Nessa casa. Ou não. Não. Onde é? Estou aqui. C4 aqui parece. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Onde eu tenho que ir? Deixa eu fazer uma viseira aqui ó. Munição aí. Não dá pra pegar. Olha tanto. Ai meu deus. Será que eles me viram? velho. Que droga. Nossa. Caramba. Morre. Morre velho. Toma. Toma. Não morreu ainda. Nossa. Não morre velho. Tudo vazio. Onde eu tenho que ir. Onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que ir? Ah, ali, será que é uma coisa piscando ali? Vamos ver. Vamos embora, vamos embora. Que isso é bagaça agora para mim. Já hackei hoje, ah, danado. Tem um boeira em pé, pois é a forma mais rápida de voltar ao meu abrigo. Deu uma espiada. Às vezes retroceder é a melhor opção. Mas antes, vamos olhar aqui o local, vamos fechar a porta. Ah, vou fazer uma borricada aqui. Ah, não pode. Bom trabalho, soldado. Bom trabalho, soldado. Sim, senhor. Vamos viajar. Ah, legal, seus sonhos. Vamos pular isso aqui, quero ver se não. Abrigo. Ixi, estou piscando aqui. Não tava assim não. Ativar. Ah, tá. Tem que ativar. Ah, tem que ativar. Ué. Não, não tá bem. Tem certeza que você deseja melhorar? Sim, lógico. Vamos parar mais rápido. Dá pra comer um rango aqui, ó. Aquele bolo que eu peguei. Vai passar por lá. O que eu tô aqui? Vou dar uma salvada aqui, galera. Já tô aqui, né? Aproveitar pra salvar, né? Vou dar uma salvada aqui, galera. Aproveitar pra salvar, né? Onde é que está o que é boeiro? Aqui... Yes! Brick Lane! Pinlico! Bukinga! Por que é uma mulher que mostra? Tem que mostrar um homem ali! Caramba! Jogar de cara com zumbi! Vem zumbi! Vem! Toma! Toma! Vixi! Então você quer brincar! Então vem! Nossa! Morre praga! Morre praga! Morre praga! Meu Deus! Que zumbi resistente! Ih! Não tem nada ainda! Deixa uma coisa aqui! Não tem nada! Nunca tem nada nos lugares! Ixi! Pera ai! Deixa eu entrar aqui primeiro! Não tem nada aqui também! Use o radar! Você precisa questionar as áreas manualmente! Se quiser saber! O que está? De tocaia! Já estou esquecendo esse radar! Como é que eu ia usar o triângulo? Esse bolinho vermelho aqui ó! Tem uma galera de zumbi ali! Tem uma galera de zumbi ali! Deixa eu ligar aqui! A... Inventário cheio! Então vamos a um! Acho que se eu caio aqui eu morro! Não caio aqui não! Ah! Vamos ver! Esse jogo é muito escuro! Muito escuro! É um zumbi aqui! É um zumbi aqui! É um zumbi aqui! Eu vou causar uma explosão aqui! É um zumbi aqui! Vou pegar um zumbi aqui! Vou pegar um zumbi aqui! Não, como é que pega a arma? Caramba! Ah! Ixi! Toma! Não tem mais zumbi não! Abre as pernas! Abre as pernas! Abre as pernas! Abre as pernas! Mais um bolinho! Abre as pernas! Achei que tinha dinheiro aqui! Tudo vazio! Vamos matar o objetivo logo! Tudo vazio! Para que que eu saquei isso aqui? Vamos ver se dá para entrar aqui nesse... Não dá! Vamos para aqui! Vamos para aqui! Eita! O que que eu saquei? O que que eu saquei? Vai vai! Nossa! Cara! Que susto! Toma! Morre! Nossa! Entra aí! Oof! 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 Aana! Oof! 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 난 aqui! Oof! 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 조금 com a Straße ficou manterhando o que não sofrer o futebol. Ah, vamos pegar aqui agora. Ok. Shit. Find a hammer. You're gonna need to rip the planks off some doors. Vamos pegar aqui. Ah, adeus. Vamos. Comer um bolo. Ah, preciso de um martelo. Onde é que está esse martelo? Aí está. While you're there, stock up. If it's not nailed down, loot it. Olha o Ted aqui, olha. Vai para lá, Ted. Fizeram um limpo. Rapaz, que tanto de rato. Ei zumbi, sabia que se levantar. Vem cá. Vem cá. Ixi, errei. Toma. Morre. Ixi, tem mais um ali. Vem, babaca. Vamos esmagar. Eita. Toma. Tem mais um zumbi por aí. Deixa eu ver o radar aqui. Não tem nada. Tchau. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, compartilhe o vídeo. Dê um like aí para ajudar a divulgação do canal. O canal é novo, né? Estou começando agora. É nóis, galera. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.